E olha aí galera pra vocês, a CD Twister branca com as rodas vermelhas, mostrando aqui pra vocês Esse aqui ainda é o modelo 2222 galera, vocês estão vendo aí, e tá saindo por 22.520 Com sistema de freio ABS, beleza? Olha só o detalhe dessa máquina, o tanto tá lindo O grafismo todo combinando com as cores das rodas, beleza? E dos detalhes da moto, olha só Setas de LED, vocês estão vendo aí né, o farolzinho ainda não é de LED, aquele farol tradicional, antigo Da primeira CD Twister 2016, para lá no brancozinho, vocês estão vendo aí, top né? Deixa eu mostrar aqui melhor E detalhe, o guidãozinho esportivo, ele já vem alongado com a mesinha e tudo mais E nenhuma das outras motos da Honda, tirando as motos de trilha, vem com esse detalhe Com a mesinha do guidão, o guidão esportivo já alongado, isso é bonito, isso é bacana Olha só, disco de freio gigante, gigante Olha só os detalhes da máquina aqui galera Contrapezazinho do guidão Olha a aba do tanque, bem comprida, vocês estão vendo aí Ela vai estar lá embaixo Olha só o detalhe da máquina galera Alçazinha esportiva Parece um alumínio, plástico, ainda não tenho certeza qual é o material E olha só, escapamentozinho mais corto, reduzido Mas porém é uma pegada bem esportiva A rabeta traseira também é mais fininha, mais magrinha, mais curta e bem esportiva Setas e lanternas traseiras totalmente em LED, vocês estão vendo aí, beleza? E olha só, vem com os pneus Pirelli e Ávila, vocês estão vendo aí Na medida 140, 70 por 17 Olha que vermelho lindo galera Vou mostrar aqui mais um vez de longe pra vocês, vocês já viram o preço aí Se você é novo no canal, se inscreve aí, ajuda ele a crescer Você sempre vai receber dicas, principalmente de motos juntos De peças, acessórios, capacetes, pneus, relações Com a melhor marca, o melhor preço, beleza? Então é isso aí galera, um abraço pra vocês E até o próximo vídeo E se inscreve no canal, se eu merecer E ajuda a gente a continuar crescendo Pra estar sempre trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês, beleza? Um abração aí pra vocês Ah, ainda falta só mostrar aqui o painel pra ele O painel Não vai ter como ligar agora, porque a chave não tá aqui na moto Mas é isso aí galera Um abração pra vocês Se inscreve no canal Deixa as dúvidas nos comentários Sugestão de novo vídeo Alguma dúvida sobre alguma marca de peças de moto Que a gente vai ter o prazer de responder pra vocês, beleza?